E aí, procurador? Na rolezinha em Paris é legal aí abrir processo, procurador. E aí, vamos lá investigar, procurador? Ou vai continuar engavetando aí? E aí, vamos lá, procurador, fazer o seu trabalho? Chegar o público, e chegar o público? E aí, procurador, vai fazer o seu trabalho? Vai abrir processo lá? Vamos investigar, procurador? Vamos investigar lá, Bolsa falando do MEC, vamos investigar Pastor fazendo reunião, vamos investigar lá o Bolsonaro gastando milhões em Viagra do Exército. Cadê a investigação, procurador? Cadê a investigação, procurador? Aqui em Paris não tem nada pra encontrar não, pode deixar que eles procuram. Tem que procurar lá em Brasília, procurador. Tudo por uma vaguinha na STF, né? Tudo por uma vaguinha. Servicinho pífio. A vida toda, na pufa. Servicinho pífio.